A dica de hoje vai te fazer subir de nível no mundo dos chatos com carro, é isso mesmo. Um chato com carro é reconhecido naturalmente pelo seu alto nível de exigência, por conseguir lá naqueles mínimos detalhes e cuidar do carro dele, seja no motor, na limpeza, no interior, na lavagem, no polimento, enfim. Então essa dica de hoje vai te ajudar, tanto você que é profissional da estética automotiva, como você que é um profissional de garagem, aquele cara que gosta de cuidar do carro na outra semana. Eu vou te mostrar como você pode subir de nível, e se você acha que você é aquele cara que via todos os defeitos no seu carro, com essa dica você vai ver que não era muito bem assim não, tá? Você vai conseguir ver defeitos que você não via, e consequentemente resolver problemas que você antes não conseguiria resolver. Então acompanha o vídeo, que no final inclusive eu vou te mostrar isso na prática, como é que vai funcionar. E aí E aí E aí Fala família Rabona, família mais chata com carro do Brasil, Vamos junto hoje com mais um vídeo no padrão Rabona, aquele padrão para quem é chato, nojento e insuportável com carro, no melhor de todos os sentidos. Bom, o que faz a gente ser chato com carro e resolver vários problemas é a nossa capacidade de ver algumas imperfeições no carro, que normalmente as pessoas não conseguem ver, ou quando vê, até ignora. Um chato com carro não ignora. O grande problema é que existem algumas coisas que podem fazer você conseguir ver mais imperfeições, e fazer seu carro ficar em outro nível, seja na limpeza do motor, seja na limpeza interna, e principalmente na pintura do carro, na hora de passar uma cera, na hora de fazer um polimento. Então o que eu vou te mostrar aqui agora, é como você pode aumentar esse nível de exigência, com uma coisa que se chama iluminação. Bom, a gente tem uma iluminação dessa, tem uma iluminação dessa. O problema é que uma lâmpada dessa aqui, um tripé desse, gira em torno aí de 500 reais. Um tripé desse gira em torno de 1.400 reais. Eu no começo, sem chance, consegui comprar uma coisa dessa. Mas eu precisava trabalhar. Era necessidade, pô. Comecei a quebrar, não tinha dinheiro para comprar nada. E o que eu ia fazer? Fazer um polimento mal feito? Porque não dá para fazer um polimento sem iluminação. Foi aí que, na necessidade, surgiu a oportunidade. O brasileiro, com esse espírito de improviso e gambiarra de luxo que ele tem, precisa, inclusive, ser estudado pela NASA. E é isso que eu vou te mostrar. Como você pode subir de nível sem precisar gastar essa fortuna aqui, de 1.400, 500 reais. Claro, isso aqui é um outro nível. Mas se você não pode começar aqui, eu vou te mostrar como você pode começar. O que você vai precisar? Você vai precisar de um fio paralelo, de uma pontinha de tomada. Ela chama macho, mas não dá para falar que você vai precisar de um macho, né? Pega mal. Você vai precisar de uma boquilha e você vai precisar de uma lâmpada. Aí que vem o segredo. Você vai precisar de um tripé de microfone. Isso mesmo. E aí, com isso aqui, a gente consegue fazer um tripé articulado, simplesmente incrível. E eu vou te mostrar no final do vídeo, esse tripé agindo, na prática. Como que seria olhar uma pintura sem esse tripé? E como que seria olhar uma pintura com esse tripé? Vou te mostrar no final do vídeo. Se liga só, como que a gente vai fazer esse tripé de iluminação. A primeira coisa que você vai fazer é pegar o fio, que pode ser de aproximadamente 3 metros, mas você pode colocar o tamanho que você quiser. Quanto maior, confesso que é melhor. Você vai descascar a pontinha dos dois. Igual até essa aqui, as duas pontas dos dois lados. Pontinha aqui descascada, pontinha aqui descascada. Vamos pegar aqui agora o nosso tomadinho e colocar o fio aqui dentro. Depois de encaixar ela aqui, você vai colocar o outro porcinho. Agora o fiozinho nela e fechando. Vamos pegar agora a buquilha, tá? Essa aqui é uma buquilha que ela tem esse joguinho aqui. Não necessariamente você precisa de uma buquilha que tem isso. Pode ser uma comum mesmo. Essa aqui é só que ela vai dar um diferencial legal de poder ligar a lâmpada aqui direto nela, tá? Então, beleza. Pegamos a buquilha dessa. Vou abrir ela aqui, ó. Abrir. Deixar parte o corpo dela. Pega só a tampa. Coloca aquele fio. A outra ponta do fio, a gente vai pegar e vai colocar aqui por dentro dela. Colocou aqui dentro. E agora a gente vai pegar e vamos fazer a emenda dela aqui, ó. Por dentro. Eu vou pegar aquela ponta que tava pra cá e vou bosquear ela aqui. Bom, agora o que a gente tem são essas duas pontas aqui. Uma ponta do fio com tomada, a outra ponta do fio com a buquilha. E agora, Igor, o que que eu vou fazer? É agora que começa a brincadeira a ficar legal. Olha só o que que a gente vai fazer agora. Agora a gente vai pegar aquele pedestal de microfone. Tá vendo, ó? Olha ele aí. Viu? Qual que é o legal desse pedestal aqui? Se você vir aqui, você consegue esticar ele. Ó, que legal. Você consegue também abaixar e subir ele. E você consegue movimentar assim e assim, tá? E além dessa articulação que ele tem na cabeça dele aqui. Vamos pegar agora a buquilha e vamos colocá-la aqui dentro. Vai ter que dar uma forçadinha, mas não tem problema. Prontinho. Tá aqui, segura. Aqui, por exemplo, ela não tem perigo de soltar, ó. Ela não vai soltar em hipótese alguma. O que a gente vai fazer agora é pegar a lâmpada e rosquear ela aqui, ó. Prontinho. Se você quiser, por segurança, prender uma fita isolante aqui, ó. Só pra ela ficar um pouco mais segura. Você pode fazer isso também. Passa o meu fita isolante em volta. E pronto. Agora você tem uma outra opção também, que é essa aqui. Olha só que legal. Se você não quiser prender isso aqui com fita isolante, porque realmente não fica legal, você pode pegar uma... Um negócio que eles chamam de hernia, não sei lá como é que é o nome disso aqui. E passar aqui, ó. Só pra poder dar uma pressãozinha. Tirei aqui uma pontinha. Corta a sola. E o fim de par. Depois da gente montar o tripeco, colocar a lâmpada, igual a gente fez, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar a pontinha aqui. A coisa mais óbvia, né, galera? Vamos ligar. Vamos tomar. Poxa, ainda não tá funcionando. O que será que aconteceu? Olha aqui, galera. Muito simples. Lembra que eu falei daquela chavinha que tem aqui, que a gente vira e desvira? Ela serve justamente pra isso. Se você comprar uma chave... Se você comprar uma buquilha simples que não tem essa chavinha, não vai fazer tanta diferença. O único problema é que você vai ter que ligar e desligar a lâmpada na tomada. Você não vai ter essa opção aqui. E tudo isso aqui a gente gastou 20 reais com uma lâmpada, 40 reais, que é o preço de um pedestal de microfone, 5 reais, que é o preço de uma buquilha dessa daqui, 3 reais de fio e 2 reais, que é aquela pontinha da lâmpada, que é aquela ponta macho ali. Com tudo isso aqui, a gente gastou em média de 70 reais e a gente economizou muita coisa. 400 a 500 reais um. De 1.200 a 1.500 o outro é uma economia fantástica. Agora eu vou te mostrar isso aqui na prática, mostrando coisas na pintura de um carro, por exemplo, que você não conseguiria ver. Vamos ver isso aqui em ação. Olha só. Isso aqui, por exemplo, gente, é uma prancha de estudo que a gente compra pra poder estudar polimento. Isso aqui é exatamente a estrutura de uma pintura. Isso aqui é a pintura de um carro em uma placa de ferro, de alumínio, sei lá. Enfim, olha isso aqui. Aparentemente não tem tanto defeito, né? Vamos ligar a lâmpada pra gente ver o que a gente vai encontrar aqui? Olha só o tanto de defeito que agora a gente vê nessa prática. Mas olha só, sem iluminação. Incrível, não é? Agora vamos ver dentro do carro. Incrível. Bom, agora tem mais um detalhe que eu quero te falar. Lâmpada fria e lâmpada quente, que são aquelas lâmpadas mais amareladas. E a fria, mais branca, mais clara. Qual que é a diferença de uma e de outra? Cada uma mostra um tipo de defeito. Então é importante que você tenha as duas lâmpadas. Por isso que quando eu comecei, eu tinha dois tripés desses aqui. Um com lâmpada fria, outro com lâmpada quente. No teto aqui, na área onde fica o carro, eu tenho aproximadamente 30 lâmpadas, divididas entre lâmpadas frias e quentes, igual você está vendo agora. A configuração dessas lâmpadas que eu uso particularmente, é uma configuração que eu gosto, são de 7 watts e aquela quente, que é a mais amarelada, média de 2,700K, ou até média de 3,500. Essa média que eu gosto. As lâmpadas frias, eu já gosto dela, na média de 6,500 até 7,500. É uma configuração que eu acho legal, beleza? Então é isso aí. Cada uma mostra um tipo de defeito, eu acho legal ter as duas. Se não quiser ter as duas e não precisa, você pode optar por uma das duas. Fica a seu critério. Curtiu o vídeo? Já se inscreve no canal, sapeca o dedo no like, ativa o sininho de notificação, para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal Rabone. E, claro, no mundo do chato com carro, não esquece de acompanhar o Instagram. Lá é dica em tempo real, são os bastidores do canal. E vamos juntos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. De uma pontinha de tomada, ela chama macho, mas não dá para falar que você vai precisar de macho, né? Pega mal, pega mal, pega mal. Tchau, tchau. Obrigado.